Hoje, perante qualquer choque externo ou choque ambiental, nós temos que pedir o socorro à comunidade internacional. Peço que não valorize a classe política avariana. Nós não podemos ser um Estado em que o senhor não espera um Estado e o Estado pede a comunidade internacional. Um Estado de pedintes. Não. O governo tem 10 milhões de euros para intervir imediatamente, sem qualquer condicionante de qualquer comunidade internacional e sem qualquer gesto de peditório. Com a extinção do Trust Fund, o governo vai poder criar os dois fundos. Portanto, o Fundo Soberano de Emergência e o Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado. Nós estamos a dizer que esse dinheiro não deve ir para as receitas do Tesouro, deve vir para, na sua globalidade, todo remanescente da extinção da KV Trust Fund, deve vir para o Fundo de Emergência. Por que é que nós vamos, precisamente, dotar este fundo de apenas um milhão de contos, quando podemos dotá-lo de mais quantia que poderá adivir da eliminação do Trasso de Fundos? 10 milhões de euros, senhor deputado, é muito dinheiro. Parece que o deputado trocou os números, mas 10 milhões de euros, senhor ministro das Finanças, é muito dinheiro. Um milhão de contos é muito dinheiro em Cabo Verde. Mas está previsto ir até 50 milhões. Agora, Fundo de Emergência vai ser o fundo que recebe menos recurso e a maior parte do recurso é transferido para outros fins. Para o governo do MPD, para o governo, era fundamental ter 100 milhões para pôr no fundo. Mas não pode pôr 100 milhões porque não os tem, põe 10 agora, de certeza absoluta que dentro de breve irá pôr mais. Nós estamos a colocar 10 milhões e já temos negociados mais 10 milhões. Portanto, são 20 milhões já colocados no fundo de emergência para fazer frente a catástrofes. O modelo que está aqui é um modelo de crédito ao orçamento. Não é financiamento a fundo perdido. É um crédito. Dá um crédito e recebe de volta o crédito com juros. Se Cabo Verde tem recursos, esses recursos não devem estar a dormir. Esses recursos devem estar ao serviço do país. Estamos, senhores e senhores deputados, num momento especial. Um momento em que o governo está a propor ao país a criação de dois instrumentos que são estruturantes e que serão marcantes para o futuro desta República. A criação de um fundo para garantir a promoção de investimentos privados de grande porte e estruturantes em todas as ilhas de Cabo Verde e um fundo de emergência para fazer face às situações de emergência que, normalmente, o país se confronta. Portanto, aprovados esses instrumentos, teremos as condições para intervirmos sem qualquer impacto sobre o unividamento e sem qualquer impacto sobre a liquidez ou sobre a política monetária. Os fundos soberanos serão capitalizados, os fundos soberanos a serem criados, serão capitalizados com os recursos do transferente. Assim, este fundo, o fundo de emergência, será capitalizado em 10 milhões de euros. Se, nos próximos anos, formos surpreendidos por uma catástrofe, uma erupção vulcânica, ou não chover, ou chover excessivamente, teremos um instrumento para atuarmos imediatamente. Portanto, é um instrumento que Cabo Verde precisa. Se Cabo Verde tem recursos, esses recursos não devem estar a dormir. Esses recursos devem estar ao serviço do país. É nesse sentido que nós apresentamos a proposta de criação de um fundo soberano de emergência. Esse fundo, senhores e senhores deputados, é um instrumento de suma importância. É tão importante como o fundo soberano de garantia ao investimento privado. Porque o nosso país não pode ser um país pendente. Nós temos que ser um país que produz, um país que cria valor, um país que inova, um país que exporta e um país que tem soluções autónomas e independentes para fazer face às vulnerabilidades. E não podemos, nós líderes deste país, passar todos esses anos após a independência, ainda estar confrontado com a circunstância de pedir à comunidade internacional socorro em caso de choques externos ou em caso de choques climáticos. Não. Temos a responsabilidade de criar instrumentos que possam permitir ao governo intervir quando necessário e só depois disso solicitar o socorro da comunidade internacional. É nesse sentido que estamos a poder criar esse fundo soberano de emergência com um capital de cerca de 10 milhões de euros, mas que será um fundo que irá garantir financiamento ao orçamento do Estado, para que o fundo também se mantenha perene e possamos preservar o capital do fundo. Um instrumento social de grande alcance. Porque com esse instrumento, perante qualquer sessão de saca, de mau ano agrícola, de choques climáticos e climatéticos em Cabo Verde, o governo tem 10 milhões de euros para intervir imediatamente, sem qualquer condicionante de qualquer comunidade internacional e sem qualquer gesto de peditório para que possamos intervir financeiramente. Portanto, penso que é um instrumento, senhores e senhores deputados, de alcance extremo, de extrema importância. Até que nos toque do ponto de vista social e da nossa sensibilidade social. Porque o país precisa desses instrumentos para poder ser um país independente, um país autónomo, um país sério e um país responsável. Esta iniciativa tem por uma missão, ou aliás, tem por missão, algo que já estava previsto com a liquidação do trastefone. Porquê? Porque o resultado, depois de assumir, ou da assunção dos compromissos, deveria ser transferido para o FED, que, de certa forma, está a ser substituído pelo fundo que está a ser criado de emergência. Nós consideramos que peca, entretanto, pela modéstia do montante que é atribuído a este fundo. Se antes a eliminação do trust fund tinha claramente uma indicação de que o fundo proveniente do resultado do pagamento dos outros compromissos, digamos, o fundo restante seria transferido para o fundo de emergência, agora, fundo de emergência vai ser o fundo que recebe menos recurso e a maior parte do recurso é transferido para outros fins. Nós, quando tivemos o problema da seca, recebemos um milhão de contos da União Europeia. Um milhão. Apenas um milhão de contos. Mas este um milhão de contos que recebemos da União Europeia revelou-se insuficiente para fazer face ao mau ano agrícola que enfrentamos. Aliás, foi o primeiro ministro que veio aqui ao Parlamento dizer que teria recebido um milhão de contos de ajuda da União Europeia. Portanto, aquele um milhão de contos, ainda associado, parece-me que é 600 mil contos que estavam no orçamento, foram insuficientes para resolver o problema da seca que enfrentávamos naquele ano. Se um milhão de contos é insuficiente, porquê que nós vamos precisamente dotar este fundo de apenas um milhão de contos, quando podemos dotá-lo de mais quantia que poderá adivir da eliminação do traço de fonte. Porque o senhor ministro está a rir-se. O senhor ministro está a rir-se. Porquê? Porque sabe que uma parte dos resultados da liquidação de traços de fonte é caminhado para financiar outro setor. Nós estávamos a ver que poderíamos financiar o setor de emergência com maior quantidade de que apenas um milhão de contos. E eu acho que isso não dá razão para riso. Eliminam o FED, criam o fundo de emergência. Em vez de o fundo de emergência receber os fundos do FED, o fundo do FED é desviado para outros objetivos que dá risos, que provoca risos ao senhor ministro das Finanças. O senhor deputado vem aqui com uma nuance entre o privado e a emergência. Senhor deputado, eu peço que os senhores deputados laboram num grande equivo. Porque a melhor política social desta República e de qualquer país discente é a criação de emprego. Não é a subsidiação. Não é o condicionamento. É o emprego. E quem cria emprego são as empresas do seu privado. Portanto, se nós estamos a incentivar a economia do seu privado, é a melhor forma de nós organizarmos uma política social consistente, sustentável. 10 milhões de euros, senhor deputado, é muito dinheiro. Parece que o senhor deputado trocou os números, mas 10 milhões de euros, os senhores ministros das Finanças, é muito dinheiro. 1 milhão de contas é muito dinheiro em Cabo Verde. Mas está previsto ir até 50 milhões de euros. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, com 10 milhões, senhor deputado, eu posso alavancar mais recursos. É 10 milhões de capital. Aquilo que eu posso alavancar, eu posso alavancar 5 vezes mais o montante que aí está. Por isso um fundo. Senhor deputado, se meter tudo isto no jogo, o senhor deputado vai ver como vamos ter um fundo com capital suficiente para fazer face às necessidades. Claro que nunca será suficiente em função da dimensão das calamidades, da dimensão dos choques ambientais. Mas será, tendo em conta o quadro orçamental hoje, um instrumento potente, poderoso, socialmente responsável. Senhor deputado, não sei se o senhor teve o cuidado de analisar a lei, mas a lei prevê que este fundo atinja 50 milhões de euros. E mais, há um plano para se alimentar esse fundo. O plano é, um, todos os rendimentos de aplicação deste fundo são para alimentar o fundo. Dois, 25% de todo o produto da alienação do património do Estado vai para esse fundo. 50% das mais valias obtidas pelo Estado na alienação do património vai para esse fundo. E mais ainda, 5% das receitas do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, anualmente vai para esse fundo. E 5% das receitas do Fundo Rodoviário vai para esse fundo. Portanto, o fundo, há um plano claro para alimentá-lo. E mais, se no próximo ano tivermos problemas por não chover, chover muito, ou o vulcão entrar em erupção, nós já temos recursos para atuar. Não precisamos de pedir ajuda internacional. Hoje, perante qualquer choque externo ou choque ambiental, nós temos que pedir o socorro à comunidade internacional. Peço que não valorize a classe política cavordiana. Nós não podemos ser um Estado em que o senhor não espera um Estado e o Estado pede a comunidade internacional. Um Estado de pedintes. Não. Temos de ser um Estado com soluções próprias. e eu sinto ser privilegiado poder estar hoje aqui neste lugar, porque poder estar de mim outros cavordianos, a propor, através do Governo, essa proposta, a fazer essa proposta ao Parlamento, para que possamos dotar esta República de um fundo soberano para fazer face às emergências. E vamos fazer tudo para colocar lá o máximo de capital. Mas 10 milhões de euros, para começar, é um valor altamente significativo, importante, e com o mecanismo de alavancagem, que podemos chegar aos 50 milhões de euros, teremos montantes satisfatórios para fazermos face às necessidades que eventualmente possam ocorrer. Sem prejuízo, podemos também ter o contributo de entidades internacionais e outros parceiros que podem sempre ajudar o Governo de Cabelos, mas a opção primeira é nós intervirmos em tempo certo com autonomia, com solidariedade e com poder próprio, que é importante para a nossa República e até para credibilizar a classe política e os dirigentes desta República. Penso que isto é o mais importante com a criação deste instrumento. E, portanto, depois vamos trabalhar para aumentarmos o máximo possível o valor do capital e podemos intervir caso for necessário. Resumindo, Sr. Deputado, penso que é um instrumento importante, mantém o espírito do Fundo Especial de Instruções e Desenvolvimento, cria soluções para aumentarmos o capital até chegarmos a 50 milhões de euros e permite que possamos intervir financiando o próprio orçamento do Estado. O que eu acho que está aqui é o fundo financiar o orçamento, porque vai ser um mecanismo de revolving. Financiar o orçamento, o orçamento paga, depois podemos refinanciar, o orçamento torna a pagar e, assim, manteremos perene o capital. deste fundo, que é importante também para criarmos aqui um quadro de disciplina e a perenidade do montante do capital do Fundo de Emergência. Portanto, Sr. Deputado, penso que estamos todos de acordo com o fundo. Agradeço também essa avaliação positiva que o PSVF faz. E vamos trabalhar todos para que possamos aumentar o montante do capital. Mais 10 milhões para começar já é um valor excelente. E depois, o modelo que está aqui é um modelo de crédito ao orçamento. Não é financiamento a fundo perdido. É um crédito. Dá um crédito e recebe de volta o crédito com juros, para que possamos ter um fundo perene, um fundo perpétuo, para que todas as gerações vindouras possam também vir, continuar a usufruir dessa solução que nós estamos aqui a engendrar e a dar ao país. Quem vota a favor desta proposta? Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigado. Senhores Deputados, esta proposta de lei foi votada por 54 votos a favor à unanimidade dos votos presentes, sendo 18 votos do PSV, 33 votos do Movimento para a Democracia e 3 votos da União Cabo Verdeana Independente e Democrática, o CID. Bosta aprovado. Artigo 4º Capital Inicial O capital inicial do fundo de emergência é de 10 milhões de euros, subscrito e realizado integralmente pelo Estado por afetação de recursos do International Support for Cabo Verde Civilization Trust Fund, criado pela Lei nº 69, barra 5, barra 98, de 17 de agosto, publicado no Boletim Oficial 1ª Série, nº 31, de 24 de agosto. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. O artigo está em debate e as inscrições abertas. Nós queríamos propor que todo o remanescente do saldo da Cabo Verde Trust Fund fosse trazido para capital inicial do fundo de emergência. É neste sentido que nós gostaríamos que o valor de 10 milhões de euros fosse elevado para o saldo remanescente, excluindo os 90 milhões de euros que já foram para o fundo de investimento privado. Isto porque o nº 3 do artigo 19 da Lei 70, assim obrigava que a totalidade do capital passasse para um fundo de emergência, neste caso, pelo menos, pelo menos, esse valor e o saldo não fosse transferido como receitas do Tesouro. Muito obrigado. Nós gostaríamos de dizer que qualquer fundo de emergência, quanto mais é o valor que este fundo tiver, melhor para situações de anomalias. Daí é que dizer que é uma proposta que o PICB faz, penso de forma sensata, e que o Governo deveria reanalisar se realmente nós temos mais disponibilidades do remanescente do fundo, que todo esse remanescente fosse canalizado para esse fundo de emergência. Bom, de facto, como se sabe, a extinção do trastefante dá a volta dos 100 milhões de euros, 90 milhões vai para o fundo de soberano e 10 milhões vai para o fundo de emergência. Mas quanto ao fundo de emergência, todos nós sabemos que a Cabe Verde está a trabalhar com o Banco Mundial e haverá mais 10 milhões de dólares que vão se juntar a estes 10 milhões de euros para fazer face a situações adversas, externalidades adversas que possam colocar em perigo o normal funcionamento da nossa economia. Obrigado. O capital da Cabe Verde Trastefante não é 100 milhões de euros, é muito mais. E ontem disse aqui o valor. São cerca de 106 milhões de dólares e 90 milhões vai para o fundo de investimento do setor privado, de garantia, 10 milhões de euros vem para o fundo de emergência e o saldo remanescente vai para receitas do Tesouro. É este saldo que estamos a dizer que não deve ir para as receitas do Tesouro, deve vir para aqui, para a emergência, que são cerca de 5 a 6 milhões de dólares americanos que deviam acrescentar sobre esse valor. É uma proposta simples. Aqui não cola a questão do saldo remanescente. O saldo remanescente é uma pequena quantidade que não faz falta aqui. Já temos em negociação mais 10 milhões de euros com os parceiros internacionais. Portanto, este fundo vai estar disponível para socorrer os cabos brudianos. Coisa que em 15 anos não foram feitos. Só para esclarecer que, de facto, se a ideia, se o objetivo é aumentar os fundos disponíveis, este objetivo será atingido. Conforme já foi dito aqui, há uma discussão neste momento com o Banco Mundial para capitalizar ainda mais o fundo de emergência. Portanto, se esta é a questão, fica resolvido. Se agora é uma questão de dizer que eu tenho preferência, eu prefiro deixar a Direção-Geral do Tesouro e indicar ao Ministério das Finanças qual é a preferência. A preferência da Direção-Geral do Tesouro é aquela que consta dali. Portanto, estes fundos, entre 5 e 7 milhões, não serão utilizados para capitalizar o fundo inicial que tem outros rendimentos. Não, aqui não estamos a falar de tostões. Estamos a falar de dinheiro. E não é pouca coisa. No mínimo, entre 400 a 500 mil contos. Para a dimensão do território de Cabo Verdeano já é alguma coisa. Basta ver os orçamentos das câmaras municipais de um ano para perceber que não estamos a falar de tostões. E outra coisa, o MPD e o Governo não estão a injetar nenhum recurso no fundo de emergência. está a utilizar o recurso disponível da extinção da Cabo Verde Transfonte. Não estão a injetar ainda nenhum recurso vosso. E ao contrário, estão a desviar do fundo alguma parte que é o saldo para receitas do Tesouro. Nós estamos a dizer que esse dinheiro não deve ir para as receitas do Tesouro, deve vir para, na sua globalidade, tirando os 90 milhões, todo o remanescente da extinção da Cabo Verde Transfonte deve vir para o fundo de emergência. Há um valor que é o remanescente que vai diretamente para o Tesouro ou para o orçamento do Estado do CUR. Este valor vai para o orçamento do Estado do CUR para o quê? Para fazer-se investimentos de reforço, da resiliência no país, para o país ter menos necessidade e ter fundos robustos e poder fazer face a situações. Portanto, o que nós estamos a fazer é o quê? É criar condições para o país ser cada vez mais resiliente, ter mais investimentos, ter mais capacidade de apoio às empresas, ter mais capacidade de investir na educação, ter mais capacidade de investir na saúde, ter mais capacidade de investir na agricultura, para que o país possa, ela própria, desenvolver mecanismos de ter acesso a menos fundo de emergência. Portanto, está clara a opção do governo, que é de colocar o valor no orçamento do Estado e poder fazer os investimentos necessários para fazer face às dificuldades, mas também investimentos para o desenvolvimento do país. Quem vota a favor da proposta da alteração aqui feita pelo PSV? Obrigado. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. A proposta de alteração aqui apresentada pelo grupo parlamentar do PSV foi rejeitada por 33 votos do Movimento para a Democracia e 23 votos a favor do PSV sendo 20 do PSV e 3 do PSV. Nós não reparo mais dinheiro que o governo se apoia no orçamento se dá serviço para tudo o que usa, mas menos para dar resposta a emergências. Olha, a questão de deixar das caldeiras ainda não tem uma resposta deficiente de problema de deixar das caldeiras. Não se atravessa 12 anos e 7 anos agrícola. Não tem família se atravessa grandes dificuldades. E o governo claramente que tem capacidade de dar resposta. E ali te resolveram um problema de um vez. Te trazemos aqueles recursos, te dotávamos a ele a fundo de emergência, te canalizávamos ele diretamente para a resposta ao programa de seca e mau ano agrícola para mitigação de efeito de seca e mau ano agrícola. Não tenho certeza que uma população de Câmara ficava satisfeita se o governo e o CMPD absorvessem essa proposta. Depois o recurso que está disponível para dar resposta. Agora, nunca tem como responder à emergência se se está canalizado o recurso para outros fins e não para dar resposta à realicidade de Calvordianos. Não tenho ele ontem a questão de famílias na Ribeira de Engenhos que governo e poderes públicos num ensaio de resposta à questão de seca e mau ano agrícola pôs-o na trabalho numa pedra na Ribeira e pôs-o despedida com esse trabalho e fica até de vez de dinheiro que a pagasse. Esse fundo de emergência podia perfeitamente ser canalizado para essa resposta. No Tene criadores e gado com o problema na assistência e no salvamento de seus gatos. Esse recurso que ser disponível podia perfeitamente ser canalizado para o programa de emergência sobretudo para estragar que as várias cheques são na gaveta que o Catene como bem faz a aquisição de geração para o salvamento de gato. Que as famílias que estão anos 12 anos seguidos sem emprego sem rendimento porque se depende de agricultura e criação de gato. Esse programa de emergência podia ser utilizado para geração de emprego público para dar resposta a que as famílias se apidem trabalho para se tem como tem rendimento para sustentá-la para essa família. É aquele que não pide para que analise aqueles recursos. Mas há governo que se está preocupado com famílias sem dificuldade que tem sensibilidade para dar resposta a emergências que o país se atravessa. Portanto, esses recursos que se têm disponível que podiam ser canalizados para o fundo de emergência sabem ser utilizados para tudo para viagens para conferências internacionais para aquisição de carros e luxos porque aquele que o orçamento está efetivamente sendo utilizado para ele. Senhor Presidente o câmbio do dólar hoje é 93 escudos e se nós formos a ver acreditando naquilo que aqui foi dito 106 milhões de dólares no Trust Fund no fundo se é isso nós teremos o valor de 89 milhões 402 mil 802 euro o que nem sequer chega para os 90 milhões de euros que se quer para o fundo volto a repetir senhor Presidente se é os 106 milhões de dólar nós nem sequer teremos 90 milhões para o fundo daí que todo esse trabalho que nós tivemos aqui a fazer alguém tem que vir justificar volto a repetir 106 milhões de dólar equivale a 89 milhões de euro ponto final e basta não digo mais nada artigo 106 gestão dos recursos do fundo de emergência as aplicações correntes dos recursos peço silêncio para permitir ao senhor secretário de estado apresentar o artigo tenho a bondade de apresentar o artigo senhor secretário de estado obrigado portanto as aplicações correntes dos recursos do fundo de emergência são asseguradas por uma entidade financeira reconhecida pelo banco de cabo verde como da maior credibilidade e solidez financeira mediante contrato negociado e assinado pelo gestor único em representação do fundo de emergência ouvindo o conselho consultivo dois as aplicações correntes dos recursos do fundo de emergência só podem ser feitas no mercado cambial ou em títulos transacionáveis de baixo risco e de elevada liquidez três é absolutamente vedado ao fundo de emergência fazer aplicações ou aquisições de bens patrimoniais imobiliários quatro é também absolutamente vedado ao fundo de emergência fazer aplicações financeiras de natureza especulativa cinco é ainda vedado ao fundo de emergência fazer aplicações em títulos do Estado de Cabo Verde incluindo títulos emitidos pelas autarquias locais ou empresas em que o Estado possua participação superior a 25% salvo os financiamentos destinados aos programas de emergência ou para fazer face aos efeitos de catástrofe nos termos da presente lei artigo décimo primeiro órgãos são órgãos do fundo de emergência a o gestor único e b o conselho consultivo artigo artigo décimo quinto nomeação e estatuto renumeratório um o gestor único é nomeado em comissão de serviço por despacho do ministro das finanças de entre as pessoas idóneas e de reconhecido mérito profissional concurso superior que confere o grau mínimo da licenciatura dois a comissão de serviço referido no número anterior pode ser dado por fim a todo momento por despacho do ministro das finanças três o estatuto renumeratório do gestor único é estabelecido por resolução do conselho de ministros quatro é aplicável ao gestor único o regime geral da segurança social salvo quando pertencer aos quadros da função pública caso em que lhe é aplicável o regime próprio do seu lugar de origem caso assim o desejar e aqui mais uma vez é um caso em que aparece outra vez o senhor ministro das finanças a escolher o gestor a nomear a definir o salário e um conjunto de outras questões que entendemos que não deve ser da competência única e exclusiva do membro de governo e preferíamos que fosse e defendemos e preferíamos que fosse por concurso público como deve ser a norma e não exceção mas tendo em conta que o MPD não tem essa preocupação tendo em conta que o MPD não tem essa preocupação não está interessado em garantir igualdade de oportunidades aos quadros calvorianos no acesso ao cargo nós prescindimos outra vez dessa avocação não vamos discutir não vamos discutir essa proposta que há o senhor presidente que era pode colocar em votação quem vota a favor do artigo 15º apresentado pelo governo obrigado quem vota contra obrigado quem se abstém nenhum deputado foi aprovado com 37 votos a favor 134 do MPD3 do CID 20 votos contra e nenhum voto abstenção aprovado nós aqui mais uma vez nós defendemos que o gestor único sobretudo por ser o único devia ser o mais capacitado o mais preparado entre os quadros calvorianos com interesse em desempenhar este cargo mas mais uma vez esbaramos nesse apetite desenfreado do governo do governo e do seu ministro das finanças de abocanhar tudo o que é decisão na área econômica e financeira portanto mais uma vez é ele a escolher o gestor único a definir o que é que vai fazer a definir a tabela salarial e assumir praticamente isoladamente a gestão do fundo de emergência nós esperamos que ele que ele seja iluminado na hora da escolha desse gestor e que esse gestor seja capaz esteja esteja preparado e que não seja também nenhum amigo na sua escolha e que coloque toda a sua competência ao serviço de Cabo Verde e consiga dar respostas às situações de emergências que o país pode enfrentar que é a proposta de lei que crie o fundo soberano de emergência e extingue o fundo especial de estabilização e desenvolvimento também a votação final global e peço vamos agora votar a proposta de lei que crie o fundo soberano de emergência e extingue o fundo especial de estabilização e desenvolvimento quem vota a favor desta proposta obrigado quem vota contra quem se abstém nenhum deputado esta proposta de lei foi aprovada por 58 votos a favor sendo a unanimidade dos votos presentes com 38 votos do movimento a favor do MPD 17 votos a favor do PICV e 3 votos a favor da Ocide nenhuma abstenção provado por unanimidade da Ocide da Ocide a favor 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 Obrigado.